Mano, eu tava aqui pensando, tá ligado? É minha primeira live do ano e não mudou absolutamente nada Queria deixar bem claro que nesse ano aí de 2020 Temos algumas mudanças aí pra anunciar É... O que ia fazer? Só terminei o Ficou Pogs E é isso, a novidade mais da hora, vocês vão ver Lá pro dia 13, dia 14 aí E é isso, pra esse ano aí de 2029 2029 Espero fazer muita live, trabalhar bastante O bagulho vai ser doido, top 10 e... O que mais que eu ia falar? Explicaram uma história que a mina voltou com um par de tamanco e outros descalços Caraca, você é sem noção Ah, Mariano, eu vou pro rolê pra curtir, tá ligado? E perder a linha, assim, tipo Só porque eu fiquei usando um baratinho lá na praia É, não vi, ele é drogado, né? Caraca, na lata, cara É drogado, né? Caraca, no lecote Na lata, pei Que é outra Nossa, mano, o Yoda tá do quê? Vocês tem um velcrozmídio Ah, Yoda de Lúcia, mano Ai, não tem como, não Falou o santo, KKK Eu não uso droga, não A única merda que eu faço na minha vida é jogar esse jogo aqui Que vocês estão vendo aí na live Oh Ah, Yoda tá full tromba Eu aposto que o mapa tá destampado É, rapaziada Escolham bem seus lúcios Ai, coceira na perna, mano Ô, Yoda Ele ainda vai feedar no top Fica vendo Nossa, ainda bem que o Náutico salvou a por aí Mas eu não sei qual que é o BO, mano Que os caras só ficam guardando flash Mano Cadê o meu duo? Yoda te dando de ponta a ponta Ah, vei, trolin Ai, como sou burro Se eu flechasse no cara ali, eu matava Eita, Yoda E aí, Yoda Vamos de seriedade Ou vai de meme Nossa, mano Esse time aqui é um crime, velho Meu Deus É Os caras tão se aproveitando da sua generosidade, meu mano Para de dar moleza aí, mano Pra esse carrinho aí, mano Bota o pau na mesa O cara tá aqui ainda, caralho Tá legal, né, cachorro Pedrão, valeu pelo sub Uma chuva de poque Cheio, pibiririco Dá-lhe quatro meses Yoda, o meu mano Respira Ai, ai, ai Oi, Yoda Seja sincero Qual a sua vontade de jogar long Comparada com a do Conor? Agora? É Vai lá Sério? Eu não quero jogar conor não Vai full lol hoje? Full lol eu não sei, mas eu quero jogar long Na moral? Vai tipo assim Biritrabe raiz tryhard Ou Biritrabe conteúdo? O que você acha que aconteceu aí Pra tá dando errado as coisas? Biritrabe raiz tryhard? É Tamo na luta, né, meu mano? Caralho Biritrabe raiz tryhard Tamo na luta aí Tamo na caminhada Tamo ver aí, né Se eu vou conseguir os três pontos Nossa, Yoda Eu acho que essa tela vai mudar de cura agora Vai Caralho Caralho Nossa senhora Vai, Yoda Vai, Yoda Eu tô na torcida Bobinho Vai tomar o gu Pula cura pra caralho, velho Caralho, mano Tá caindo o mundo aqui, velho Tá ligando o meu quarto Tá chovendo? Aqui onde eu moro Tem chuva Nem dá pra perceber aí, né Na caverna Aqueles que já não chove Não faz sol Dá hora Só que vira todo ar-condicionado Dá hora Ciazada Vamos lá Vamos lá Vamos, mano Eu rai com o Cia hoje Eu tô com um boné muito louco Pra usar no Cia, mano Amanhã acaba a minha história Do bônus, ligado? De novo Do velho Amanhã? É Então, tipo, hoje nem vai ter muito o que fazer lá Amanhã eu tenho que jogar Amanhã vai ser louco Amanhã vai ser muito louco Que porra é essa? Não aguento mais não, mano Que caralho é esse, velho? Esse jogo ainda tá resgatável Relaxa Pega aqui, tipo assim Eu sou menos um até 40 minutos Tá safe, Yoda Pelo amor de Deus, meu mano Nossa, Trash Se você Nossa, Trash What you're doing, man? Nossa, Yoda Não é por nada não, meu mano Mas ainda bem que eu peguei a kill, meu mano Peraí, foi mesmo, mano Imagina se você pega essa kill, mano Olha lá Não sei que essa kill Não ia mudar nada não, mano Ia voltar a valer gold, meu mano Tô indo, tô indo Nossa, cara Tô indo de conteúdo ali Tô indo de conteúdo Vamos, Yoda O cara me mata, Du Tirar as palavras O cara me mata O cara me mata Vamos lá Tô pegando muita kill Tô ficando preocupado, Yoda Não, não Tá tranquilo, você consegue Vai, perde, colando isso aí Eita Ai, ai Aí, ó Mano, eu tô pegando muito aqui O velho Fudeu, viado Não me dá essa responsa não, velho Morreu Ah, mano Mas aí também Vini Ogre, né? Eu não vou falar muito Porque eu tô se dando Igual uma moeba Nossa, eu dei liste E ainda morrer E perdi o drag Cara, eles tomaram o bote Se liga Mano, vai no seu tempo aí Vou matar todo mundo, bote Ó, ó Pela Ai, senhor Eita, trolei Cuidado Ah, pelo amor de Deus Cuidado, caralho Os caras tem que ter cuidado comigo Yodão Por favor Nossa senhora Morri Experimenta ao resgate Ah, é Dá Ataque Nossa senhora No predict Yoda Ah, não posso fazer nada Se o cara flechou na minha skill Não, acredito Tô bem Foda-se Tá ensaindo Ok Que isso Que isso Tá altando Se liga Pegou Nossa Você viu isso Não, não, não Dá TP não Dá TP não Yoda Pelo amor de Deus O pai tá no lance Mano, se liga na Ai, minha tela, velho Ah, deu hot tap NVIDIA E ainda não tá tocando O seu som, mano Alô Ah, mano Tinha feito um bagulho aqui Sem querer A partir da próxima A gente joga a LOL Até perder Mano, se liga Se liga Quase É bom que o Billy Trave Ele vem forte Por que você tá ligando comigo Que eu tô 0,9, mano Porque nós é amigo, né Na saúde, na doença Oh, vamos jogar um free Faz qualquer dia Mano, eu tá mais creio Jogar com o Nobru O Squad vai ser eu, Nobru É o Gado e... 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 E eu, né? Jogar do quarto no Squad? Mano, vai se fuder, mano Nossa, tomou um rulado do pai Nossa, Trash Você é cego? Você pretende botar pra jogo Esse Lúcia aí na próxima temporada? Eita Nossa, mano Descer só pra matar o cara Mentira desse jogo Caralho Bora LOL até perder então Suave? Tchau 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 Tchau